Deus, é um texto bastante conhecido, né? Glória a Deus, vou falar um pouquinho do texto de Deus, amém? Aleluia, Jesus, pode ficar à vontade, aleluia, Glória a Deus, quem contou nos diga amém? Mateus capítulo 26, versículo 15, redove. Amém, Jesus. Diz assim a palavra de Deus, com menos mãos a se colocar de pé, em reverência a palavra do Senhor, você que puder, você que está com a criança, pode permanecer cuidando da sua criança, amém? Diz assim a palavra do Senhor, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome. Os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, consome. E onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Glória a Deus, Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja do Senhor, continua orando pelo ministério, continua orando pelas programações da igreja, né? Vai ter consagração de obreiros em novembro, na primeira igreja de Shalom. Glória a Deus. Pastor, o Alvim emprestou o tempo, então vai ser lá a consagração dos obreiros. Em nome de Jesus, todos estaremos lá. Creio que Deus vai preparar uma vã para levar todo mundo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esteja orando, esteja orando pela nossa sede, pastor Marcos Andrade, sua família, nossa igreja ali em Tarantim, projeto social. É uma igreja que trabalha com o social, trabalha com as crianças carentes lá em Tarantim. Esteja orando em nome de Jesus, amém? E orando pelo projeto do Bairro Guarani, estamos no culto ali, toda quinta-feira, e onde vai estar nascendo também uma congregação. Amém, esteja orando em nome de Jesus. Olhe pelo nosso projeto do ministério, toda quarta-feira tem aqui o sigo de oração, é um culto muito abençoado. Venha orar, venha estar conosco aqui orando, em nome de Jesus. Olhe pelo batismo também, dos irmãos que estão se preparando pelo batismo. Olhe, irmãos, em nome de Jesus, venha orar conosco na quarta-feira. O nosso culto é na quarta-feira, às 19h. Na sexta-feira, o culto é a palavra. Domingo pela manhã, às 9h30, Escola Bíblica. E nesse domingo nós vamos ter um culto aqui no quiosque, com o cantor Elias Colquero, que é evangelístico. Nós vamos ter Escola Bíblica lá, evangelizando. Então, nesse domingo agora vai ter a Escola Bíblica, vai ter alguns sorteios, né? Com o Elias Colquero, que é que vai estar aí em nome de Jesus, amém? Aleluia! E domingo à noite estaremos aqui às 18h no culto da família, amém? Irmãos, aí está uma palavra que muito tocou no meu coração. Eu estive no culto ontem, na garagem, né? E eu estive meditando essa palavra em casa. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer ontem lá na garagem. Irmãos, amados, aqui fala de algo muito especial, mas muito especial. Jesus está dizendo para a gente ajuntar tesouro no céu. Glória a Deus! Olha que coisa linda, irmão! Jesus está dizendo para a gente, para nós, ajuntar tesouro no céu. Aleluia! Irmãos, é importante a gente colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. É importante a gente buscar ao Senhor de todo o nosso coração, mas buscar ao Senhor para a nossa salvação. Porque, irmão, tem muita gente buscando o tesouro na terra. Irmão, não é pecado a gente pedir a bênção material, pedir a prosperidade, buscar o que nós precisamos. É? Tem servos de Deus aí que são empresários, são ricos, que Deus deu. É. Então, fazendo a obra, é? Então, aí, sendo abençoado. A riqueza, irmãos, é, dada por Deus, é diferente, porque o coração não vai estar na riqueza. É? Mas nós temos um Deus que nos sube todos os dias. O que eu entendo dessa palavra, irmãos, em nosso dia, tem muitas pessoas que correm para as igrejas. Não pela salvação, mas correm para ficar ali. É? Eu vou fazer uma campanha para me enxergar. Eu vou para a campanha da prosperidade, porque eu quero, eu quero mansão, eu quero riqueza. Mas não busca a riqueza celestial. Irmãos, a nossa alma, a nossa vida tem que estar preparada para encontrar com Jesus. Nós temos que buscar o reino dos céus. Nós temos que buscar em pró da nossa salvação, igreja. Irmãos, amados, eu vejo tanta gente correndo para um lado, correndo para o outro, irmão, buscando material. Mas não quer Jesus. Mas não quer Deus. E aqui Jesus está aconselhando para nós ajuntar o tesouro no céu. Fazer disso para a gente não ajuntar o tesouro na terra. Não ajuntar o tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome. Nos dá domina e rouba. Jesus está aconselhando, irmãos. Olha, não ajuntar o tesouro na terra. Porque as riquezas terrena vai passar. O ouro da terra, o dinheiro, tudo vai passar. Há um desgaste, irmãos. Quantas pessoas, quantos empresários, homens que tinham o coração do dinheiro, perderam tudo. A riqueza da terra passa. E quantas pessoas virem perturbadas. Não tem alegria. Quantas pessoas têm milhões, têm muito dinheiro. Mas não podem sair numa rua. Não podem ir no supermercado. Têm medo, não têm paz, não têm alegria. E Jesus está dizendo, irmãos. A gente vai colocar o nosso coração nas coisas terrena. Glória, meu Deus. Irmãos amados. Eu ouvi um testemunho. Onde um pastor contou esse testemunho. Que o irmão orava. Senhor, me dá um carro para eu fazer a tua obra. Me dá um carro para eu levar o povo do Senhor na igreja. E Deus deu um carro para aquele irmão que não sumiu da igreja. Meu Deus. Desapareceu da casa de Deus. Sumiu, afastou, irmãos. Irmãos amados, nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Porque Jesus está dizendo aqui, ó. Porque onde estiver, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha que profundo. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o meu tesouro está na terra, o meu coração vai estar na terra. Se o meu coração está nos céus, ó, alabaxaia. Se o meu coração está no tesouro do céu, irmão. Aleluia. Glória. Glória. Glória a Deus. O nosso coração tem que estar ligado nos céus. Né? O nosso coração tem que estar no tesouro do céu, não na terra. Aleluia, Jesus. Porque onde estiver o vosso coração, será também o vosso tesouro. Glória a Deus. Então, se o meu coração está voltado para as cores do céu, eu estou me voltando ao tesouro celestial. Eu estou buscando uma pata celestial, mas se o meu coração estiver só nas cores da terra, infelizmente eu não estou focado nos céus. Né? Porque, irmãos, Jesus tem um projeto na vida de cada um de nós. Ele tem um plano de salvação. Glória a Deus. O plano de Jesus é salvar. Se preocupa com a tua vida espiritual, igreja. Se preocupa com a tua vida, com a sua fé. Procure orar. Procure ler a Bíblia. Procure afastar do pecado. Procure afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus, amados. Irmãos amados, juntar tesouro no céu. O que são os tesouro no céu? Irmãos, as ações, a nossa atitude, o nosso amor para com o próximo. Aleluia. Se você estende a mão, ajuda o próximo. Você está juntando tesouro no céu. Se eu amo meu irmão, se eu amo a minha irmã, eu estou juntando tesouro no céu. Se eu estou perdoando. Se eu estou suportando meu irmão, se eu estou suportando a minha irmã, eu estou juntando tesouro no céu. Se eu estou orando, se eu estou juizuando, se eu estou evangelizando, se eu estou falando de Jesus, se eu estou limpando a igreja, se eu estou abrindo a igreja, se eu estou cuidando das coisas do Senhor, eu estou juntando tesouro no céu. Porque tudo que a gente faz em prol do reino de Andá, sei, no reino de Deus, eita glória, irmãos, está escrito lá no céu. Tudo que a gente faz para Deus está registrado lá no céu. Mas tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente faz para agradar ao Senhor, amados. Tudo que a gente faz em prol da palavra de Deus, em prol do reino de Deus, irmãos. Aleluia, se visita que a gente faz alguém, para olhar para um enfermo no hospital, para olhar para uma pessoa enferma que está precisando do nosso amor, precisando da palavra. Irmãos, estamos ajuntando o tesouro no céu. Tudo que a gente faz pelo reino de Deus, irmãos, é gratificante. Aleluia, o nome do Senhor é em prolificado em nossas vidas. Aleluia, vale a pena a gente caminhar com Jesus. Vale a pena a gente ter Jesus em nossa vida. Vale a pena a gente buscar, aleluia, a pátria celestial, uma certa feita. Jesus, ele observa os seus discípulos tristes, abatidos, os corações turbados. O que estava chegando a hora de Jesus se entregue na mão dos pecadores para ser morto. E Jesus, ele, olha, naqueles homens tristes, abatidos, diz, olha, não se ture o vosso coração. Crede em Deus, creta em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter lhe dito, eu vou preparar lugar. Se eu for e vos preparar lugar, eu venho outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Aleluia, aleluia. Aí Jesus diz, lá no versículo 6, alguém pergunta, eu não sei qual é o caminho. E Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem de meu pai, aí eu sou por mim. Então o caminho que nos leva ao tesouro celestial é Jesus. Tem muita gente que está na casa de Deus e não sabe qual é o caminho. Eles não encontraram o caminho. Eles não têm certeza do céu, não têm certeza da salvação. Irmãos, Jesus é o caminho. Ande nesse caminho. Ande na palavra. Ande na obediência. Ande a palavra de Deus. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. É tempo de nós nos afastarmos, irmãos, do pecado, da iniquidade. É tempo de nós vigiarmos 24 horas. É tempo de nós vivermos a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, irmãos, está nos instruindo, dizendo, irmãos, que nós temos que buscar o tesouro celestial. Nós temos que buscar a salvação. Aqui ainda no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. E eu disse, mas buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E todas essas coisas não serão acrescentadas. Irmãos, quando a gente se preocupa em buscar a Deus, em primeiro lugar, Deus acrescenta tudo em nossas vidas. Aleluia. Hoje eu chamei um jovem para vir para a igreja. Aí ele disse que ele não vinha não, porque o irmão dele estava bebo. O irmão dele estava pegando faca. O irmão dele estava... Aí eu falei, meu irmão, mas aí tu tem que vir para a igreja para a gente orar, para orar para o seu irmão, para orar para a sua família. E eu disse, tu está em casa? Ele disse, eu não estou em casa, não. Eu tive que sair. Então eu e meu irmão vinha para a igreja orar para o seu irmão. Venha buscar a Deus. Então, irmãos, se nós estamos aqui, Deus está batalhando, Deus está agindo pela nossa família. Deus está cuidando da sua família. Deus está curando, Deus está operando milagre. Alabacei, cantalamachai, na sua casa. O Senhor está cuidando da sua família nesse momento. Irmãos, aqui o Senhor está dizendo para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Nós buscarmos a salvação, irmãos. Aleluia, salvação é tudo para nós. Irmãos amados, eu tenho observado, hoje em nosso dia, nós temos visto muitas igrejas, lugares que não pregam mais sobre a salvação, não pregam contra o pecado, não pregam, irmãos. Não mostra o caminho do céu, não fala da salvação, irmãos. Evangelho é salvação, evangelho é libertação, evangelho é transformação, evangelho é bívida transformada, evangelho é novo nascimento. Evangelho é cimento, evangelho é mudança de vida, se eu mentir eu não vou mais mentir, se eu fofocar eu não vou mais fofocar, se eu falar mal do irmão da irmã pelas costas eu não vou mais falar mal. Irmãos, tem que ter mudança, tem que ter transformação, porque a palavra transforma. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é salvação, o evangelho é libertação. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade nos liberta, essa verdade transforma, tira a angústia, tira a dor da nossa alma. Se você chegou triste, se você chegou angustiado, se você chegou aqui, quem está preocupado ou preocupada, você vai ser renovado, restaurada, e não perder a palavra de Deus. Porque amados, cada culto que a gente vem, cada culto que a gente vem na casa de Deus, o Senhor renova, o Senhor restaura, e Ele faz tudo novo em nossas vidas. Aleluia! 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 Já estamos encerrando, irmãos. Glória a Jesus! Não ajuntei tesouro na terra. Aleluia! Aleluia! Ajunte tesouro nos céus. Procure olhar para os céus. Procure buscar, a partir de hoje, quem sabe você não estava preocupando com a sua vida espiritual. Quem sabe você não estava preocupando com você. Se preocupe com a sua vida espiritual. Se preocupe, como está a tua vida com Deus? Como está a tua comunhão com Deus? Irmãos, é tempo de a gente buscar o Senhor. A irmã leu, buscar, é, Isaías 55,6, né irmão? O que diz Isaías 55,6? O que diz? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai? Se pode achar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Se pode achar. Mais forte. Buscai o Senhor enquanto? Se pode achar. E vocai o? Se pode achar. Irmãos, hoje nós estamos achando. Hoje nós temos a casa de Deus para vir orar, para vir adorar. Hoje nós temos uma Bíblia. Irmãos, hoje, a gente vai lá embaixo, no centro da livraria. está lá a Bíblia vendendo mas poderá ser que virá um dia que nem a Bíblia nós vamos encontrar né irmãos, porque Jesus está voltando buscar o seu encontro se pode achar, busca a Deus quando você está tendo essa oportunidade porque amanhã não nos pertence amanhã pode ser tarde demais, é hoje se hoje ouvir a vontade do Senhor teu Deus endureça o teu coração é hoje que nós temos que buscar é hoje que nós temos que colocar a nossa vida no altar de Deus, é hoje que nós temos que colocar a nossa vida nas mãos de Deus irmãos, porque Jesus está vindo, Jesus Ele está voltando e nessa noite Deus quer renovar a tua vida a navação e a tua paz Jesus quer restaurar pessoas aqui, Ele quer te renovar nessa noite, essa palavra é uma revelação fiel essa palavra, ela não volta vazia e nessa noite eu entendo irmãos, e o Senhor está falando pra mim, pra você se preocupe com as coisas celestiais se preocupe com a salvação se preocupe com os céus irmãos, nós temos que ter aquele aquele amor, aquele despertamento irmãos, de levantou pela manhã, faça a primeira oração ó, entrega tudo nas mãos do Senhor vai dormir antes de dormir, faça a sua oração tenha um momento de oração adore o Senhor porque Deus vai te abençoar amém? vamos juntar tesouro na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome os ladões os ladões minam e roubam para juntar tesouro no céu onde a traça e a ferrugem consome os ladões não minam e não roubam porque onde estiver o vosso coração porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração nós vamos para o calipé não dá mais para continuar porque o nosso escudo começa cedo e termina cedo amém irmãos? aleluia hoje é o curto da palavra e nós temos um santo óleo aleluia Deus vai te abençoar glória a Deus se você estiver enfermo se você estiver sentindo uma dor Jesus está aqui para prato está aqui para restaurar amém? e nessa noite você que ouviu essa palavra quem sabe tem alguém aqui que você precisa renovar sua aliança a sua aliança está quebrada você que quer retornar você que quer renovar a tua aliança aleluia se tem alguém nessa noite que você quer fazer uma decisão com Jesus sai do seu lugar vem aqui à frente nós vamos olhar para você você sente que a tua aliança se quebrou você quebrou a aliança e você precisa fazer um conserto com Deus você precisa colocar a tua vida na mão de Deus como nunca você colocou antes aleluia que você sente de fazer essa decisão hoje vem aqui à frente nós vamos orar por você aleluia pelo fim novo de aliança aleluia meu Deus ele quer restaurar vidas aqui hoje